Música Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer para vocês uma receita top Melusa no molho Aliás, essa receita é minha Eu ia fazer uma moqueca, mas o pessoal aqui não gosta de pimentão, gosta de cebola Então assim, eu vou fazer uma receita Eu vou inventar uma receita aqui com melusa no molho Vamos ver se está certo? Me acompanhe Música Bom pessoal, primeiramente vocês vão ter Eu vou utilizar 1kg de melusa, descongela ela Desse jeito que está aqui Daí, eu vou colocar aqui para fazer essa melusa Esse tempero aqui que ele é feito O pessoal aqui não sabe, mas a menina falou que eles colocam tudo aqui Vai me ensinar a fazer esse tempero Vou utilizar também um azeite galo Para fazer esse molho E para fazer o molho da melusa Para colocar ela dentro Vamos lá que eu vou mostrar passo a passo Primeiro eu vou pegar aqui um pedaço desse tempero feito Depois eu ensino para vocês esse tempero que eu aprendi aqui no Nordeste Coloca aqui no azeite O azeite que eu vou utilizar é o azeite galo Meu patrocinador é o azeite galo Querido, lindinho Quando eu dissolver aqui esse tablete de tempero feito Eu vou cortar aqui as postas de melusa ao meio Para ficar mais fácil de colocar na panela Cortando aqui os pedaços desse jeito Aqui no meio Uma melusa bonita E daí gente, eu vou levar essa melusa para a panela Colocar na panela que já está com o tempero ali Já dissolvido E vou colocar nas postas aqui Desse jeito aqui que vocês estão vendo Olha, isso aqui é uma receita inventada por mim É uma melusa no molho Como eu ia fazer uma moqueca Mas como eu falei O pessoal não gosta de pimentão Essas coisas Eu resolvi inventar essa receita aqui E vai ficar uma delícia Deliciar Uau Depois que vocês colocam toda a melusa Vocês dão uma mexidinha aqui Para ela pegar o tempero que ficou embaixo aqui Jogando todo o tempero por cima Com cuidado para ela não ficar se desmanchando Bastante cuidado para ela não se desmanchar E aqui gente Eu vou acrescentar uma garrafinha de leite de coco De 200 ml Eu vou colocar aqui por cima Essa garrafinha de leite de coco E vou colocar aqui também Um pouco de colorau Para dar uma cor Para não ficar aquela coisa tão branca Dar uma corzinha na melusa Coloca um pouco de colorau Esse colorau aqui do Nordeste é muito bom Muito bom mesmo E aqui por cima eu coloco o leite de coco Olha que só Derrama toda a garrafinha De leite de coco por cima Gente Eu vou acrescentar para esse molho Duas xícaras de leite normal Leite mesmo você tem na sua casa Leite normal Vocês acrescentam duas xícaras de leite E daí fica desse jeito aqui Beleza? Vocês deixam cozinhar Coloca o sal Para dar aquela O sal para dar aquela temperada Porque o peixe não tem sal E nenhum desses temperos tem sal Então você acrescenta um sal Na medida certa E daí vocês cortam Duas tomates sem casca Sem casca, tá? Duas tomates sem casca E daí Depois que vocês cortam o tomate Em rodelas Dessa maneira que eu estou cortando Vocês vão colocar Essa tomate, tá? Por cima do peixe lá Que tiver com molho, tá? Vocês vão pôr essas tomates Lá em cima do peixe Assim, ó Dessa maneirinha que eu estou colocando aí Ó Massa, né? Nossa, mas isso aqui Vai ficar de um jeito Que vocês não tem noção, pessoal Vocês vão se surpreender Com o sabor que fica isso E olha que eu não usei Todos os meus temperos Que eu uso em São Paulo, hein? Tem um monte de temperos em São Paulo, né? Tem muitos temperos Tem minhas especiarias lá Mas aqui as pessoas Não são todas, né? Uma ou duas que não gostam E a gente faz Para agradar todo mundo, né? Então Vamos que vamos Vou colocar o tomate Jogo um pouquinho de orégano Por cima, né? Para ficar aquele cheirinho Maravilhoso de orégano E vou ralar um pouquinho de gengibre, tá? Mas é muito pouco mesmo Porque gengibre tem um gosto muito forte Então vocês ralam mais ou menos aí Umas 15 ml de 15 gramas de gengibre Só para dar aquele cheiro Aquele aroma E aquela sensação picante E gengibre é muito bom É um monte É cicatrizante, né? O gengibre É muito bom você utilizar também Como açafrão E daí, gente Olha como fica Maravilhosamente lindo Aqui, ó Quando tiver Bem cozidinha assim Eu coloco um pouco de azeitona É ideal você colocar azeitona sem caroço Essa azeitona aqui é com caroço Se você quiser colocar sem caroço Fica muito boa Aquela cortadinha, beleza? Aí eu venho com 5 ovos Eu vou quebrar o ovo aqui nessa xícara Para quê? Para que se tiver algum ovo estragado Não perca a receita inteira Então eu quebro numa xícara Cuidado para não quebrar a gema, tá? Quebra direitinho Daí vocês pegam esse ovo E vai colocando aqui E essa receita, gente Eu aprendi com a Bisa Colocar esse ovo assim, ó No peixe A Bisa que faz um peixe maravilhoso E ela sempre coloca Um ovo assim, ó Na receita Quem não conhece o canal dela, tá? É... História de uma Bisa nova, tá? Minha madrinha Ela é minha madrinha no YouTube Então vocês vão lá também Eu vou deixar aí na descrição O canal dela, beleza? Aí vocês vão colocando aqui, ó O ovinho E vai colocando assim sucessivamente E não mexe mais Coloca o ovo E do jeito que tá Você estampa a panela E deixa ele cozinhar Depois desliga o fogo E vai ficar desse jeitinho aí, ó Uma delícia Gente Isso aqui tá dos deuses Falar pra você, viu? Mesmo não usando minhas especiarias Isso aqui ficou muito gostoso Muito gostoso mesmo Vocês vão amar Amar de coração mesmo Vocês vão ver uma coisa Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Só pra mostrar, tá? Olha como é que fica Agora eu vou pegar aqui Com muito cuidado O ovo Ó Como é que tá? Isso aqui eu aprendi com a Bisa Vocês que acompanham o meu canal Dá uma passadinha lá Na história de uma Bisa nova E ela faz umas receitas assim também, gente Tá bom? Agora aqui Olha só como é que tá Aqui, ó, gente Ó Aqui Ó Ó Vamos provar Peixinho, né? Ui, caiu Meu Deus do céu O ovo Ó Ó O ovo Maravilhoso Gente Espero que vocês tenham gostado Foi muito bom E vou marcar a próxima Beijo Tchau 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 Tchau